Olá pessoal, tudo certo com vocês? Professor Joel, sou aqui diretamente hoje do Colégio Universitário. Hoje a gente vai fazer uma aula diferente aqui de Educação Física. Para isso eu vou convidar aqui o nosso amigo, professor Rafael. Tudo certo com você, Rafael? Oi galera, tudo bem com vocês? Filhos da repressa aí? Suave na nave? Então Rafael, o que nós vamos falar hoje na aula de Educação Física? Um assunto muito legal, interessante aí. Então o que é? Hoje a gente vai falar para eles de caminhada. Vamos caminhar? Então é o seguinte, hoje nós faremos uma aula sobre caminhada, só que para isso eu gostaria que vocês fizessem também em casa. Olha lá, aí na sua casa, levanta, sai dessa cama aí, você vai fazer uma caminhada estacionária. O que é uma caminhada estacionária, professor Rafael? Caminhada no meio do lugar, assim ó. Isso, vamos lá. Então nós vamos andando pelo colégio, antes vamos fazer um mini aquecimento aí. Alongando, alongando, fazendo a rotação aí, do seu joelho. Vamos fazer a articulação aqui, ó. A articulação das articulações que a gente vai trabalhar aqui, ó. A articulação de tornozelo, a articulação de joelho. O que é importante a gente mexer aqui, João? Muito bem, muito bem. As articulações tem que estar preparadas aí para o seu movimento. Vamos engraxar, lubrificar as articulações. Beleza, beleza. Olha lá, vamos chegar aqui, vamos andar aqui pelo colégio. Olha que saudade, vocês estão com saudade do colégio? E aí, Rafa? Ah, eles devem estar com saudade. Isso aqui é lotado, né, João? Olha o tanto de gente que ficava aqui. Esse Fundamental 2 aqui, ó. Eu sei de gente do Fundamental 2, João, que vinha agora, depois que passou para o Fundamental 2 aí, né? Vamos dar uma volta por aqui para a gente marcar saudade. Depois que ele passou para o sexto ano, João, ele vinha aqui na quadra para ter a atividade do intervalo de novo. Não, já foi a tua, já. Que massa, que massa. Então, vamos lá. Vamos conhecendo aqui, ó. Aí em casa, vai respirando o fundo aí, vai fazendo aquela caminhada de estacionário. Opa! Eu e o professor Rafael estamos aqui, né? De acordo aí com a segurança de máscara, um longe do outro. Olha lá o que vocês estão vendo agora, o colégio. Esse pátio tem conversa, hein? Esse pátio dá conversa. Olha lá. Inspira, expira. Só vamos dar uma passadinha aqui para vocês. Só um giro aqui, né? Só um giro completo. Vamos lá, gente. Para vocês lembrarem da escola. Bom dia, pessoal, que está trabalhando. Vamos mostrar aqui, ó. O senhor Omar, tudo bem, senhor Andressa? Bem, pessoal. Estamos fazendo aqui uma aula ao vivo com oitavo ano. Sétimo. De caminhada. A hora de caminhada, Omar. A hora de caminhada, vai caminhar, hein, cara? Vamos lá, vamos aprender. Então, nós vamos dar um giro aqui. Ao mesmo tempo, o professor Rafael, por que tanta gente hoje está fazendo caminhada, hein, cara? A gente sabe que é importante, né? A gente manter aí a nossa saúde aqui, os nossos indicadores metabólicos, né? Controle da nossa pressão, controle do colesterol, controle do tripicérides. É importante a gente manter esses valores dentro do esperado, né? A gente não pode deixar isso daí extrapolado, porque a gente sabe que esses indicadores de saúde são importantes para manter a nossa qualidade de vida, né? Se a gente não controlar, através da caminhada, que dá um benefício muito grande, né? Esses indicadores, a resposta para esses indicadores de pressão, colesterol, triglicérides, a glicemia, eles são bem controlados, Jô, quando a gente faz uma simples caminhada dessa com frequência. Lembrando que você não pode fazer... Ah, vou fazer uma vez na semana que tá bom. Não. Não, esses indicadores vão ser controlados quando você manter uma frequência e uma rotina. Agora, é importante falar que para a gente fazer essa caminhada, a gente tem que procurar um especialista, tem que manter esses indicadores de saúde, né? A gente chama de... A doença, o mal do século, né? Síndrome metabólica, que é o não controle dessas variáveis, desses indicadores. Olha só o pátio agora, estamos aqui revisando. Olha a cantina! Alguém tá com fome aí! Pra vocês matarem saudade. Bom dia, Débora! Bom dia, gente! Estamos ao vivo aqui, dando uma aula de educação física. Olá, Flavinha! Bom dia! Olha aqui as nossas catracas. Trouxe a carteirinha aí, gente? Bom dia! Bom dia, bom dia! Olha aí o nosso amigo Leandro! Beleza? Olá, Leandrão! Pessoal, tá fazendo toda aqui a proteção pra quando começar as aulas aí, né, Rafa? Tá tudo certo aqui no colégio. O colégio tá pronto aí pra vocês, né? Pra vocês serem recebidos aqui. Eu acho que não demora muito não, viu? Então vamos que vai. Vai ser logo. E aí, gente? Já estamos saindo do colégio, nós vamos dar uma volta ali rapidinho aqui pelo vale, né? E vamos falando aí sobre os benefícios da caminhada. O importante falar da caminhada também é falar também da alimentação, né, Jô? O que a gente tem... O que a gente tem... O que você quiser. O que a gente precisa comer, né? Pra começar uma caminhada, né? Além de ter aí as orientações de um especialista pra gente começar a fazer a caminhada, também a gente pensar em o que a gente vai comer, né? Nosso corpo precisa de energia pra fazer. Não dá pra gente acordar de manhã e falar assim, ah, eu vou sair e vou fazer uma caminhada aí sem ter esse controle desse gasto energético do que a gente vai gastar nessa caminhada, né? Então é importante a gente também estar atento ao que vai comer. Geralmente aí, as frutas, as oleaginosas são importantes, né? São fontes de energia que a gente pode recrutar pra fazer a nossa caminhada. Então sempre a gente tá com alguma coisinha na barriga aí pra gente começar a caminhar. E fora que é gostoso, né, Jô? Vamos falar sério, vai. Gostoso. Olha aqui. Olha, sério, gostoso. Hoje aqui em Londrina, né? Tá mais fresquinho um pouquinho. Acho que tem indícios aí de chuva. É, a umidade já tá um pouco melhor. E falar nisso, né, Rafa? Você tem que escolher um horário aí legal pra você caminhar, né? Não sei se você em casa tem um condomínio, que você tem uma pista de caminhada, né? Vai passar o caminhão, olha aí. Olha o caminhão. Opa! O caminhão vai passar. É, já não pode brigar com barulho alto, né? E a gente pensar também na segurança, né, de onde a gente vai caminhar, além do horário. O horário eu acho que é um dos mais importantes, viu, Jô, que você falou aí. É o horário que a gente for caminhar. Escolher um horário onde a temperatura tá agradável, se a umidade relativa do ar ou se ela não estiver baixa. O importante é se hidratar, né? Ter uma fonte de água próxima aí pra você fazer os exercícios. Que a gente sabe que é importante. Não pode falar. A gente sabe que é importante, né? A gente tá aqui caminhando aqui. Hoje a gente saiu sem garrafa, simplesmente pra mostrar os benefícios da caminhada pra vocês. Mas que vocês também tenham essa vontade de começar a fazer uma atividade. Sabe o que pode fazer? Chama o pai, chama a mãe. Aí ele fala assim, ó, vamos descer ali no lago, vamos dar uma caminhada. E aí a gente começa a criar o hábito e colocar na rotina esse tipo de atividade. Esse tipo de atividade a gente sabe que é importante a gente fazer. A gente sabe que isso aí traz benefício pra saúde. Então, como traz benefício, as evidências científicas são muito fortes em relação à atividade física e aos indicadores de saúde, então a gente tem que começar a fazer, Jô. Não adianta. Exatamente. Olha lá, vou deixar um pouquinho agora pra você também. Me filmando, vamos lá. Olha aqui, ó. É um lugar gostoso, né? Vamos pra lá? Que maravilha, Jô. Olha só. O tênis, né, Rafa? Aham. Olha só. Tem que ter um solado legal, um amortecedor legal. Não vai sair andando aí com qualquer tipo de tênis, né? Com sandália, com rasteirinha. Por quê? Um impacto, né? Ele pode causar problemas na sua musculatura, na sua articulação. Não é assim? Isso é verdade, Jô. O negócio do tênis é bastante importante, principalmente pra preservar a articulação do joelho, né? Que é uma das articulações mais utilizadas na caminhada, além da articulação do tornozelo. As articulações precisam estar protegidas e o tênis é um baita de um recurso pra isso. A respiração sempre é a respiração natural, né? Por quê? Correr, igual eu tava falando pra outra turma, correr é diferente de andar, né? A gente sabe que correr, ele é uma atividade que gasta mais energia, né? A biomecânica é outra, né? A biomecânica é do impacto, mesmo porque na corrida você tem uma fase aérea, né? Você tem uma fase em que os pés não estão tocando no chão. E aí ele vai precisar do abortecimento pra descer, pra sentar. É importante você tá com um tênis bacana. Eu tava lendo um artigo sobre a atividade física descalço e com o tênis, né? E alguns especialistas aí recomendam a prática de exercício descalço, Jô. Pra ativar próprios setores, essas 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 pequenas sinalizações que tem nos pés aí. E aí, Jô, eles estavam falando que não há nenhuma evidência tão significativa do que você não, pra você não usar o tênis. Então, a gente tem os tênis aí que são minimalistas, né? A gente conhece que a nossa molecada aí, eles gostam de uns tênis diferentes. E aí tem os tênis minimalistas aí que tem um solado menor pra fazer a caminhada. A gente aconselha, como a gente é mais antigo da educação física, né, Jô? A gente aconselha aí um tênis realmente que tem um solado de amortecimento razoável pra você fazer que você não corra nenhum risco. Legal. O Rafa, grava aqui agora, por favor, ó. A passada, sempre o primeiro pernozelo, né, ponta e pé. Pernozelo, ponta e pé. Essa é a mecânica que você tem que fazer com a boa caminhada. Postura, sempre olhando pra frente, braços, né, coordenando aí os braços e pernas. Quanto mais você aumentar o ritmo, né, a sua caminhada vai ficar mais interessante pra você. Tá? Ô, Rafa, tô falando aí muita polêmica também, nessa época de pandemia, né, que a máscara atrapalha o exercício. Então, a gente tem até lido, né, ela é um incômodo. Eu tô mais ofegante agora por causa da máscara, né, de pandemia. Mas ela não atrapalha assim, fisiologicamente, não traz malefícios, né? Será que o pessoal de casa tá andando aí com a gente? Você já parado de caminhar aí, pessoal? Que a gente tá quase desistindo aqui também. A nossa, a gente tem uma volta, vamos entrar aqui no Vale, Jô? Vamos andar no Vale. Depois a gente entra no colégio de novo, mostrar mais um pouquinho, né, do colégio pra eles. e lembrando que essa caminhada pode ser feita aí no mínimo, 300 por semana, né? meia hora no mínimo. A recomendação da OMS traz que você, pra ter um estilo de vida saudável, você precisa ter de 150 minutos de atividade física moderada por semana. Vamos dividir 150, vai aí, Jô? Me ajuda aí na conta que eu sou ruim da conta, vai. 150. Se a gente dividir em três vezes na semana, seriam três de 50, correto? 150 por semana. Contando sexto, sábado, domingo, também. Mas se você desmembrar, vamos pensar que você quer pagar parcelado. Tem prejuízo em pagar parcelado? Não. Não tem. Você pode desmembrar aí em 30 minutos cinco vezes por semana? Com 30 minutos cinco de atividade moderada. Agora, se você partir pra atividade física vigorosa, que é aquela em que você tem dificuldade, assim, ó. Começa a ter dificuldade de respiração, essa atividade física vigorosa, ela cai pra 75, ou seja, ela cai pra metade. Se você pensar em fazer duas ou três vezes atividade física vigorosa, dá 35 minutos, vamos colocar assim, 35 vai dar 70, vai só voltar 5 aí. Já tá em boas condições. Então, é importante a gente pensar que a atividade física, Jô, ela tem que ser computada. Esses pedômetros que a gente usa, você tem um pedômetro? Não tem, Jô? Não sei se o relógio tem, né? Eu também tenho um relógio de pedômetro, aonde traz que 10 mil passos é o ideal, né? 10 mil passos é o ideal. e aí, esses 10 mil passos já traz um estilo de vida saudável pra gente. Então é importante que a gente faça isso. Deixa eu fazer o meu aqui, Jô. Beleza. Maravilha. É, a gente tem uns procedimentos aqui, né? Esses procedimentos agora, é o novo normal, né, Jô? O novo normal é assim. nasceu de casa aí, tá participando, tá farinhando aí, faz uma farinhada estacionária, aproveita esse momento. Foi bom, mano. Olha isso aí. É gordinho. Por isso que a gente tá emagrecendo agora. A gente já emagreceu agora. Ó, fora isso, tem os benefícios. Toda atividade física, né? Toda atividade física é sempre importante, né? Vou esperar o Jô entrar aqui. Nosso tapete higienizador. Vamos lá. Você pega aqui, Jô? E aí eu vou? Isso, vamos lá, Rafa. Agora é a sua vez. Procedimento padrão pra gente entrar aqui no colégio, né? Então agora vamos lá aonde nós começamos, que é lá na quadra. Tem que subir ainda, Jô? Vamos lá. E as muitas escadarias aqui, vocês vêm? Vamos. Vamos por aqui. Não é que eles querem matar mais ou salvar. Gente, além dos aspectos, então, físicos, a caminhada tem os aspectos fisiológicos, né? Que é o físico, claro. Os sociais, né? E os mentais. Social. O pessoal faz um grupo de caminhada, se reúne, né? Fica com amigos, aquela coisa gostosa, né? É igual o pai e a mãe quando joga... O pai joga um futebol no clube, a mãe encontra pra fazer caminhada, né? Então o pessoal tá procurando fazer uma atividade física aí, olha aqui, ó. Aqui nós estamos vendo uma escada. Então, com certeza, a nossa frequência cardíaca vai... Aumentar. Aumentar aqui no colégio, aí, ó. Então, frequência cardíaca é outra questão importante durante a atividade física, não? É um indicador de controle, né? Eles podem controlar se a atividade física tá leve, se ela tá moderada, se ela tá vigorosa. Eles... Você pode... É uma variável de controle confiável. Então, ó. Eu tô começando a subir, ó. Ficou chegante. Tá ficando forte. Tá ficando mais pesado. Se a gente pegar... Se a gente aferir a minha frequência aqui, com certeza, ela vai tá mais alta do que quando eu tava lá atrás. Então, minha atividade física tá se tornando mais vigorosa. Exatamente. Estamos chegando aqui no topo. Tantantã! 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 Dezesseis minutos caminhando. Amor demais, hein? Aqui eu fico pelo colégio. Então, a gente viu essa aula hoje. Quer finalizar? Vamos finalizar? Vamos finalizar. Vamos finalizar mais foto. Sobre atividade física caminhada. Os seus benefícios aí pra saúde. E não tem contraindicação, né, Rafa? Não tem, Jô. Se começar a fazer, eu vou falar pra você. Melhor até o seu humor, viu? Você fica até mais bem-humorado quando você acorda, vai fazer uma atividade. Dependendo do horário, respeitando o seu horário. Você pode ir à tarde, vai à tarde, você pode ir de manhã, vai de manhã. Lembrando de tudo que a gente falou pra vocês, que é importante levar em consideração, vocês podem iniciar. Vamos lançar o desafio aí? Quem conseguir, quem conseguir fazer a caminhada com a família, escreve lá no recadinho, tem lugar lá, não tem, Jô? Tem. Tem, sim. Escreve o recadinho. Nosso chat. Eu consegui. Quem conseguiu, hein? gente, toda atividade física, você começa... Deixa eu só arrumar aqui agora. Aqui, deixa eu ver. Vamos ver se tá bom. Tá bom, hein? Pode fechar. Eu vou falar sem máscara, agora que eu tô longe do Rafael, né? Seguinte, toda atividade física, a sua frequência cardíaca, ela começa baixa, né? Quando você faz a atividade física, ela aumenta, aumenta, aumenta. Então, quando a gente tava lá, mais ou menos, caminhando lá no largo, ela teve um aumento, né, Rafael? Sim, sim. Um platô, que a gente fala. Aí, quando a gente chegou aqui, agora ela já tá voltando ao normal. Então, toda atividade física tem isso aqui, ó. Parada. Frequência cardíaca vai, oxigenação do seu corpo, dos seus músculos, vai pro cérebro. Aí, agora, ela vai acalmadinha. Todo finalzinho, então, você dá uma alongada, dá uma... faz um relaxamento pro lado, pro outro. Legal? Vamos fazer isso aí em casa, hein, gente? Eu quero ver ninguém aí sem fazer atividade física. Imunidade, Rafael! Só que nessa época de pandemia. Fale pra gente. Isso é verdade. Como melhoram os indicadores de saúde, né, Jô? É importante a gente lembrar que quanto mais saudável a gente for, mais corretamente nosso corpo trabalha. Quando o nosso corpo trabalha mais corretamente, o nosso sistema imunológico tem uma probabilidade de também estar funcionando melhor. E aí, isso aponta, isso nos dá indicadores, nos apontam que quanto mais o nosso corpo está dentro dos níveis corretos de saúde, mais ele vai estar funcionando corretamente, mais o meu sistema de defesa vai estar funcionando. Beleza? Gente, um abraço pra você. Agradecer o Rafael aqui que participou da nossa aula. É isso. Eu que agradeço a participação de vocês. Um grande abraço. Se cuida e vamos fazer caminhada. Um grande abraço. 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 Obrigado.